Bem pessoal, uma das melhores notícias que eu vou dar desde que eu comecei a fazer vídeo aqui na pandemia é que a OMS relata que houve uma queda de 95% das mortes por Covid desde janeiro desse ano. É uma das maiores quedas que a gente viu. A Covid está infectando menos pessoas, está matando menos pessoas. Todos os protocolos de Covid no mundo modificaram, então quase paz nenhum está com nenhuma restrição quanto a questão da Covid. Todo mundo só reforçando a questão da vacina bivalente. As restrições acabaram. A morte também está reduzindo muito as mortes no Brasil e no resto do mundo. Eu ainda falo e falei que tantos Estados Unidos alertou que lá estão morrendo 1.300 pessoas por semana. O CDC falou que não dá para relaxar. E no Brasil está dando mais ou menos 40, 45 mortes por dia. Então ainda é muita gente morrendo. Mas o OMS quando bota esse panorama global dá um alívio muito forte. Porque a gente está falando de 95% de queda de morte em pouquíssimos meses de janeiro para cá, 4 meses. No contexto de mais gente vacinada com bivalente, no contexto que tiraram as restrições, as pessoas estão circulando normal, no contexto que o mundo todo está ainda acompanhando a Covid, mas de forma muito mais lenta do que acompanhava antes. Como assim muito mais lenta junto? A maioria dos países, vamos colocar aqui por exemplo do G20, que foram países que notificaram diariamente sobre Covid, já mudaram para semanal. Poucos países, Japão, Coreia, Rússia, que ainda continuam diários, mas são poucos mesmo. A grande maioria só está avisando sobre o dado de Covid semanal. Mesmo assim, com todo esse relaxamento, com todo mundo voltando ao normal, uma queda de 95% de 4 meses deixa a gente bem tranquilo. E lembrando, a OMS fazer essa declaração deixa muito claro que agora, provavelmente em maio, na nova reunião, ela vai declarar o fim da pandemia. Então a OMS tem dado esses alertas, tem falado que está melhor, que não dá para relaxar, mas que os dados são muito positivos. Agora anuncia que caiu 95% de morte desde janeiro. Então, todos os sinais muito claros do fim da pandemia. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários o que eu tento fazer.